Eu tenho um Pai Muitos me conhecem pelo nome Muitos me conhecem só de ouvir falar Alguns são de perto, outros de longe Com licença eu vou me apresentar Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar Eu sou o único que escolheu ficar Amigo, confidente, o Pai que sempre sabe te aconselhar Mas conhecendo como Yeshua O pão da vida Jeová Eu sou a luz do fim do túnel A força quando a sua acabar E se precisar É só a chama Não preciso de formalidade Eu quero intimidade Eu sou teu Pai É só a chama Não é sobre religiosidade Eu quero intimidade Eu quero intimidade Eu sou teu Pai É só a chama Não é sobre religiosidade Eu quero intimidade Eu sou teu Pai 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 É só a chama Não é sobre a chama Não é sobre religiosidade Diga Eu quero intimidade Eu sou teu Pai É só a chama Não é sobre religiosidade Então chame por Ele Chame por Ele E se precisar E se precisar É só a chama Não é sobre religiosidade Eu sei Eu sei Pode ser de madrugada Qualquer hora Qualquer hora É só a chama Não é sobre religiosidade Eu quero intimidade Eu sou teu Pai É só a chama Eu sou teu Pai É só a chama Vai, 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 vai Eu sou teu Pai É só a chama Levante a voz Levante a voz Diga Eu sou teu Pai Eu sou teu Pai É só a chama Eu sou teu Pai Levante a voz Diga Eu sou teu Pai É só a chama Eu sou teu Pai 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 É só a chama Eu sou teu Pai Não é sobre religiosidade Eu sou teu Pai Eu sou teu Pai Eu sou teu Pai Eu sou teu Pai Legenda Adriana Zanotto